Um bagel com cream cheese e um double-double é tudo o que você precisa de manhã pra acordar. É o último dia nas escolas aqui do Canadá. A gente vai assistir a aula, vai ter a graduação. A gente vai graduar a aula. Depois a gente vai participar do Cove. Hoje vai ser... Dez. Opa, a contrária. Dez. Mil. Vou finalizar o evento de Cive de Pai. Essa aula foi uma aula muito mais focada. Era uma aula preparatória pro TOEFL. Então pra você fazer essa aula, você já tem que ter no mínimo um nível pré-avançado. É aquela aula simulada toda semana pra você passar no exame. E aí? E aí? Felicidades! No próximo temos o Pedro. O Pedro foi nosso outro visitante esta semana. Talvez você o viu na sua aula. Felicidades! Obrigada! Um grande aplausos para todos! Música É o primeiro lugar em Vancouver que a gente vai para o Devaldrani. Em Deep Cove. Música A gente está fazendo a trilha para estar em cima da montanha aqui em Deep Cove. São 30 minutos de trilha, já foram 5. Como você está se sentindo? De boa! De 160 frames, a gente vai fazer um slow motion tipo... Música Um minuto atrás, a gente avistou umas crianças. O Pedro falou, meu, quem que traz uma criança para cá? Aí eles passaram e a pergunta mudou. Quem traz uma criança com o braço quebrado para fazer essa trilha? P***! Não, não, sério! Falta de bonsseios! Música 30 minutos de trilha, se vale a pena. Música 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 E depois de exatos 3 minutos, a gente atravessou de North Vancouver até o centro. Agora a gente vai pegar o SkyTrain, duas estações e a gente está em casa. Música 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 Música